Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque hoje é dia 25 de agosto. Hoje é dia do que, gente? Dia do soldado, é. O Rodrigo Lucas está no quartel do exército aqui de Três Lagoas, tem informações pra gente. Rodrigo Lucas, bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Estamos aqui no interior do quartel aqui da cidade de Três Lagoas, e hoje é dia 25 de agosto, comemorado então o Dia do Soldado em todo o Brasil. Essa data aí que celebra essa atividade exercida pelos soldados do exército brasileiro, né, que trabalham pela luta e proteção da nação. E nós estamos aqui no pátio, pedi pro Edinho filmar pra gente aqui. Nós estamos aqui no pátio, ao lado do patrono do exército brasileiro, o Duque de Caxias, né, e segundo o artigo 143 da Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar os 18 anos, deve realizar o alistamento militar, né, alistamento militar, que é uma escola de civismo, né, que você aprende muitas lições, quem serviu realmente e não está mais sente muita saudade, né. E aqui nós estamos no terceiro, terceira bateria de artilharia antiaérea, que teve a sua sede alterada da cidade lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, pra cidade de Três Lagos, estando inicialmente, então, subordinada a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a Brigada de Guaicurus, com a sede em Dourados. Com a mudança da subordinação e de sede, essa bateria veio a instalar-se, então, no aquartelamento da 2ª Companhia de Infantaria, a qual teve a sua sede alterada pra cidade de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O fato é que hoje, dia 25 de agosto, então, comemorado o Dia do Soldado, anualmente, essa data, ela é comemorada em todos os quartéis instalados pelo Brasil afora. E hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas, nós teremos uma formatura em alusão, então, a essa data tão especial, nós teremos aí o comandante aqui no quartel, né, então vai ser muito bacana, os familiares dos soldados também estarão aqui nesta manhã. Então, é importante, né, uma data de suma importância pra marcar, então, esse dia 25 de agosto, que é o Dia do Soldado Brasileiro. Nosso carinho, nosso abraço a todos os soldados, né, soldados do Exército Brasileiro que se dedicam tanto à pátria, e não só o do Exército, né, Polícia Militar, Polícia... Enfim, é como um todo, né, a gente dedica esse dia especial a todos vocês. Ana, volto com você ao estúdio.